Olá, hoje começamos o programa falando para um tema que de certa forma é bastante polêmico. Quando nós falamos em finanças e quando as finanças se mistura com religião, há muitas controvérsias. Mas o que a gente está falando hoje, o que a gente quer apresentar aqui, o que nós queremos tirar dúvidas hoje é o seguinte, existe um comentário em um determinado livro de um determinado pastor, onde ele cita que quando nós pagamos o nosso dízimo, Deus tem a obrigação de abençoar. Quando nós pagamos o nosso dízimo, Deus tem a obrigação de abençoar. A pergunta que eu queria colocar hoje na mira, a questão é a seguinte, será que dízimo se paga? Realmente Deus, o Criador, tem a obrigação de abençoar alguém que está devolvendo, pagando um valor? Deus vê tanta importância nisso? Sim ou não? Realmente o dízimo é válido nos nossos dias? Ou será que isso era só uma doutrina lá do Velho Testamento? Esta e muitas outras questões você acompanha agora, pois está no ar, na mira da verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Já nos conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhada por todo o nosso país. Nós estamos começando mais um programa na mira da verdade, ao vivo aqui pela Rede Novo Tempo. Este é o canal da esperança e onde quer que você esteja nos acompanhando, nos assistindo ou quem sabe nos ouvindo, seja abraçado. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e obrigado por você fazer este programa acontecer. Mas na verdade, todos os seus questionamentos, todas as suas dúvidas que você coloca neste programa, tem uma pessoa aqui que ela é responsável, ela está na mira e tem que responder à luz da Palavra de Deus. Todos os questionamentos aqui neste programa têm que ser respondidos baseados na Palavra de Deus. Portanto, não tenha preconceitos, pergunte o que você quiser, a dúvida que você tem e nós vamos colocar ele, professor Leandro Quadros. Como é que vai, meu amigo? Tudo bem? Tudo bem, seu Tito Rocha. Satisfação estarmos novamente aqui ao vivo. Vou mandar rapidamente alguns abraços aqui, Tito, para começarmos o nosso programa. Pois não, professor. Manda ver. O primeiro abraço é para a Igreja Central de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, onde eu estive neste final de semana. Muito obrigado, meus irmãos, por terem me recebido tão bem com a minha família. Um abraço também para a família Nagel e a família Casarim, que também, queridos que nos receberam também lá. Que Deus abençoe a vocês. Um abraço para o Pedro e Irene, também de Porto Alegre. Um abraço para a Dierry e Eliane Barbosa, de Porto Alegre, que conheceram o Evangelho, Tito, por meio do Namira da Verdade. Obrigado, amigos, pelo carinho. Um abraço também para o grupo Tsunami Adventista do WhatsApp, da Grande Porto Alegre. E também para a Dayane Brum, Ariane, Leandra e Ari, de Sapucaia do Sul. E o último abraço vai para Miguel Campos do Amaral, que fez uma bonita poesia aqui para nós, não é? E que é de Porto Alegre também. Que Deus guarde a todos vocês. Ok, professor. E eu não canso de mandar abraço para os nossos ouvintes da Rádio Novo Tempo. Você que está nos ouvindo agora aí, estamos ao vivo aqui através da Rádio Novo Tempo e você pode participar do nosso programa mandando a sua pergunta. Onde quer que você esteja nos ouvindo, um abraço carinhoso a você que acompanha o programa Na Mira da Verdade através da Rádio Novo Tempo. E olha só, professor, vamos já deixar de delongas e vamos começar o programa. Porque eu tenho um assunto aqui que realmente em todos os programas chega uma, duas ou três questões aqui e hoje a gente abre o programa com essa indagação. Existe quem mandou essa pergunta? Veio pelo nosso Facebook, o Vitor Hugo, e ele diz o seguinte, eu ouvi uma citação do livro, eu não vou dizer o nome aqui, né? Antiético, mas do livro de uma pessoa, de um pastor, que diz o seguinte, quando pagamos o dízimo, Deus fica na obrigação de abençoar. Realmente é verdade? Deus tem obrigação de me abençoar se eu pagar o dízimo? Aí eu lanço a pergunta para você, professor. Será que dízimo se paga? Será que Deus espera de mim para que eu pague um determinado valor? E é a partir disso que ele vai me abençoar? É assim mesmo, professor? Como que é a questão do dízimo? Vamos generalizar para a gente entender bem a questão do dízimo, porque também muitos dizem que o dízimo é só lá para o Velho Testamento, foi só lá para os levitas e era até levado como alimentos e não como dinheiro em espécie. Eu queria que você me falasse um pouquinho sobre o dízimo em si. Vamos lá então. Primeiramente, antes de responder diretamente essa pergunta, é bom explicar para o nosso telespectador e ouvinte da Rádio Novo Tempo uma coisa importante. O princípio que norteia o dízimo bíblico e não o sistema de dízimos como ensinado pela teologia da prosperidade, o princípio bíblico é bem diferente. Quando você lê o Salmo 24, verso 1, esse texto diz o seguinte, ao Senhor pertencem a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele habitam. E complementando o pensamento que eu quero transmitir, em Ageu 2, 8 é dito que a Deus pertence a prata e o ouro. Ou seja, a Deus pertence à terra, a Deus pertence às pessoas, a Deus pertence aos animais, a Deus pertence à prata e ao ouro. Ou seja, tudo pertence a Deus. O que você e eu somos, somos administradores ou mordomos dos bens de Deus. Deus pediu que ao administrarmos tudo isso que Ele nos dá, vida, relacionamentos, recursos, tudo aquilo, Deus pede uma parte de volta. Ele poderia, como dono de tudo, pedir 90%, mas Ele pede 10. A palavra dízimo, tanto no grego quanto no hebraico, ela em si mesma significa um décimo. E Deus pede um décimo das bênçãos que Ele nos dá para administrarmos, para que Ele empregue exclusivamente para o propósito de pregação do Evangelho. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 9, versos 13 e 14, que diz o seguinte, Não sabeis que os que trabalham com o que é sagrado comem do que é do templo e os que servem no altar participam do que ali é oferecido, assim o Senhor também ordenou aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Então Deus destina essa parte de nossa renda para a manutenção do Evangelho. Biblicamente isso é uma expressão de adoração. Você adora a Deus, inclusive com aquilo que você ganha de Deus. Veja, o princípio por trás é o seguinte, Deus é o dono de tudo e eu devolvo parte do que é dEle. Então eu não posso pagar dízimo ou pagar a Deus. Isso é um absurdo, tudo já pertence a Ele. Então eu devolvo do 100% que Ele me dá, 10% eu devolvo para que Deus com isso beneficie outras pessoas. Tendo como princípio que Deus é o criador de tudo, esta é a forma, esse é o espírito que eu tenho que ter ao dizimar. Eu vou dizimar tendo em mente que eu estou devolvendo algo que já pertence a Deus e não que eu vou barganhar com Deus ou obrigá-lo a dar-me alguma coisa. Veja bem, Isaías 64, 6 fala que as nossas justiças são trapos de imundície. Nós somos tão pecadores que nós não temos o direito de obrigar Deus a fazer nada. Outra coisa, a afirmação desse pastor nesse livro, ela contradiz duas coisas. Primeiro, teologicamente falando, contradiz a soberania de Deus e contradiz o princípio bíblico de que nós devemos nos sujeitarmos a Deus. Por exemplo, na oração de Mateus, capítulo 6, a oração do Pai Nosso, a oração modelo, aqui no verso 10, numa parte da oração é ensinado o seguinte, Jesus foi muito claro, é a vontade de Deus que tem que ser feita, não é a minha. Quando eu dizimo, eu não faço mais do que obrigação. É Deus, na sua soberania, quem vai decidir se vai me abençoar no aspecto financeiro, no aspecto familiar, no aspecto relacional ou em qualquer outra área da minha vida. Então, dizer que um pecador pode determinar algo a Deus, se na oração do Pai Nosso, Jesus diz, seja feita a tua vontade, obviamente isso não tem base bíblica, isso é fruto da imaginação humana. Então, contradiz o princípio bíblico de que Deus é o soberano e ele escolhe as bênçãos. E o segundo princípio que esta afirmação do pastor contradiz, e com esse eu finalizo essa parte da resposta, contradiz o princípio de que nós devemos nos submetermos a Deus e não fazer com que Deus se submeta a mim. Isso é um absurdo, nós podemos dizer que isso é uma heresia, inclusive. Aqui, em Tiago, capítulo 4, versos 7 e 10, diz o seguinte, Verso 10, Ou seja, o ser humano sujeita-se a Deus, humilha-se diante de Deus reconhecendo a sua pequenez em relação à grandeza divina e o ser humano que realmente crê na oração do Pai Nosso, ele vai orar assim, Deus, eu estou devolvendo algo que já lhe pertence, que faça-se a sua vontade na minha vida, que o Senhor dê a mim o tipo de bênção que acabe não sendo uma maldição para o meu coração orgulhoso. Portanto, a afirmação deste pastor, por mais bem intencionado que ele tenha sido, é uma afirmação infeliz e que não possui embasamento bíblico. Ok, professor. Muito bem. Para você participar do programa, basta você mandar as suas perguntas através do nosso SMS. O número é 12 981 51 0101. Para você mandar as suas perguntas, é só você mandá-las através do SMS que ela chega aqui para mim. Você também tem outras formas de participar do programa. Você pode participar pelo nosso blog novotempo.com barra namiradaverdade, pelo Twitter, arroba namiradaverdade e no Facebook namiradaverdade.nt. Tem várias formas de você participar. Aproveite o assunto que nós estamos falando aqui. É... Está acontecendo alguma coisa. Tem alguém preso no prédio, está querendo entrar aqui no beco? Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Meu amigo Tito! Mas olha só, invasão no Namiradaverdade aqui, que história é essa? Tudo bem, Tito? Oh, como é que vai, pastor Lanza? Uma alegria estar com você. Eu estava ouvindo você conversar com o professor Leandro ali. Olha aí, professor. Professor, tudo bem? Olha, tem gente que chegou no beco aqui, rapaz. Tem gente que chegou aí com violência. Pois é, com violência. Eu não achava o beco do Tito aqui, viu, Leandro? Mas que satisfação é essa de você estar aqui no nosso programa, Lanza? Seja bem-vindo, pastor Lanza. Obrigado, obrigado, professor. E tira o Tito daí, fica você aí. Tira o Tito daí. Obrigado. Mas eu estava aqui, olha, ouvindo um pouco a conversa de vocês, assistindo ali na televisão em minha sala, eu falei, não, eu preciso achar o beco do Tito para a gente conversar. Esse assunto é um assunto tão importante, gostoso, a gente conversar, interagir. E eu vim aqui para trocar uma ideia com vocês hoje, viu? Quer dizer que você vinha aqui em nome do Anjos da Esperança? Em nome do Anjos da Esperança. A gente veio aqui visitar o programa de vocês. Com certeza. Na verdade, eu acho que isso é até um tributo ao nosso telespectador. Porque os nossos telespectadores, que têm sido Anjos da Esperança, né, professor? A gente está fazendo essa encenação aqui, mas na verdade o objetivo é esse. A gente prestar uma homenagem aos nossos telespectadores, aos nossos amigos, que são Anjos da Esperança, que têm feito o programa Na Mira da Verdade acontecer, assim como todos os outros programas da Rede Novo Tempo, não é, professor? E a gente também fica feliz, né, Tito? Porque o programa Na Mira da Verdade, que é um programa com tanta audiência, tantos amigos em todo o Brasil, e muitos desses telespectadores são parceiros da Novo Tempo, são Anjos da Esperança. Eu nunca tinha vindo aqui ao programa de vocês. E a gente fica muito feliz em aqui agradecer realmente a todos os amigos telespectadores, aos Anjos da Esperança, que estão sempre interagindo com a gente através dos diferentes programas aqui da Novo Tempo. E olha, graças à sua fidelidade, graças à sua parceria com os Anjos da Esperança, que a gente consegue continuar colocando tantos programas no ar, inclusive com o Na Mira. Eu acho que eu, depois eu acho que eu queria até que você fizesse uma visitinha lá na biblioteca do Leandro. Ah, mas eu estou louco para conhecer lá o cantinho do Leandro, viu? Mas, professor, ele vai entrar por esse prédio aqui, vai andar alguns andares aí, de repente vai chegar lá no seu escritório. Será muito bem-vindo. A gente acha, vai ser hoje. Mas você fica vendo a nossa prosa aqui, porque a questão é a seguinte, eu acho que nós é que deveríamos agradecer o nosso telespectador, ao nosso amigo Anjos da Esperança, porque, afinal de contas, você que é Anjo da Esperança, fez com que o programa Na Mira da Verdade pudesse ter dois dias na semana. E se você gosta do programa Na Mira da Verdade e ainda não conhece o projeto Anjos da Esperança, eu estou aqui com o pastor Lerner, já quero aproveitar ele aqui e botar ele na mira. Vamos lá, vamos lá. Ô, pastor Lanza, a questão do projeto Anjos da Esperança da Rede Novo Tempo, afinal de contas, o que é isso? É uma forma que eu posso participar, doando, como é que é o negócio? Olha, o projeto Anjos da Esperança é um projeto realmente maravilhoso, nós cremos que, vindo da parte de Deus também. Você que acompanha o Novo Tempo sabe que o Novo Tempo não é uma TV comercial no sentido de vender os espaços comerciais. Não, não, isso eu queria até aproveitar e falar contigo. E a gente percebe que na TV Novo Tempo a gente não tem nenhum tipo de comercial, nenhum esporte comercial, afinal de contas, qual o objetivo? Por que que não tem espaço comercial? Justamente isso, Tito, porque é o seguinte, a Novo Tempo acredita que nós temos uma missão, uma mensagem para dar ao mundo, uma pregação para dar, e nós queremos aproveitar até os nossos espaços, os nossos intervalos para proclamar a mensagem do Senhor Jesus. E aí criou-se o projeto Anjos da Esperança, que é oferecer ao nosso telespectador a oportunidade de participar de um projeto como esse. Na verdade... E eu queria aproveitar... Perdão, eu estou com o meio ruim da voz, viu, Tito? Não, o que é isso? Na verdade, aqui no beco você está no meio do seleno. É, está caindo o seleno aqui, meu amigo. O frio aqui está pegando, viu, Tito? Mas olha só, eu queria aproveitar que você está aqui, inclusive até falar para o nosso telespectador do programa Na Mira da Verdade mesmo. Verdade. Se você gosta do programa Na Mira da Verdade, você pode ser um parceiro nosso, você pode também fazer parte desse projeto Anjos da Esperança, porque o nosso programa, de fato, ele existe em virtude dos nossos telespectadores, dos nossos amigos Anjos da Esperança, que tem contribuído para que a gente possa crescer, desenvolver e alcançar mais pessoas. Você pode ser um Anjos da Esperança ligando para a gente, você pode ligar aí, o número vai aparecendo no seu televisor, 0, operadora 12, 21, 27, 30, 30, nós temos uma equipe lá que está pronta para receber você, para conversar com você, se você quer ser um parceiro do Na Mira da Verdade, da Rede Novo Tempo, do projeto Anjos da Esperança. E aí, Tito, vem uma coisa importante que a gente tem que ressaltar a todos os telespectadores. O programa Anjos da Esperança, o projeto Anjos da Esperança, ele oferece a todos os amigos a oportunidade de ajudarem, de contribuírem com a pregação do Evangelho. E a novo tempo, aproveita então até os intervalos para pregar, todos os segundos possíveis para pregarmos, porque nós cremos que Jesus em breve voltará. Então, quando você pega o seu telefone e liga para o telefone, 0, operadora 12, 21, 27, 30, 30, você será atendido por uma das nossas atendentes, que vai fazer um cadastramento passo a passo com você, vai tirar as suas dúvidas e você vai poder definir então a sua doação e a forma de doação. É muito fácil, muito simples. Mas como é que funciona, Pastor? Vamos ver aqui, eu gosto de pegar essa câmera aberta, porque a gente pode falar, abrir a mão, gestionar e tudo mais. Digo uma coisa, a pessoa que ela quer ser um Anjos da Esperança, ela tem várias formas de poder contribuir, não é isso? Claro, exatamente. Existem várias formas da gente poder se cadastrar e definir a nossa doação. Você pode optar através de um depósito bancário, pode ser um cartão de crédito, pode ser um débito, né? Boleto bancário também? Boleto bancário. Eu até trouxe um aqui. Não, mas olha só, isso foi bom até você tocar. Ah, você trouxe? Trouxe. Então, eu tenho uma coisa. Eu tenho, por exemplo, minha mãezinha, ela é uma Anjo da Esperança, assim como eu sou também. Sim. A minha mãe é um Anjo da Esperança e ela fala assim, poxa, o que isso tem aqui? Eu queria aumentar o meu valor, mas tem um valor fixado ali. Como é que é isso? A pessoa... Dá licença, Pastor. Claro. A pessoa recebe, quem pede para ser um Anjo da Esperança, ela pode receber um boletinho bancário desse daqui. Isso. Exatamente. Isso aqui não tem um valor fixo. Não, veja bem. A pessoa define o valor que ela quer contribuir, mas esse valor pode ser alterado. Ele pode ser alterado para mais, pode ser alterado para menos, porque a pessoa está no comando. A diferença do Anjos da Esperança, para qualquer outro projeto ligado a uma emissora de televisão como a Novo Tempo, é que o Anjo da Esperança é quem está no comando da sua doação. E não é para ser movido por emoção, por qualquer outra coisa. É pela alegria de participar e contribuir e ajudar uma causa nobre, que é a pregação do Evangelho. Então, por exemplo, a pessoa, ela está contribuindo com o valor X por mês. Naquele mês, ela diz assim, olha, eu não vou ter condições de contribuir com esse valor. Ok. Ela e Deus, ela altera o valor e vai até o banco e efetua o pagamento daquele valor que ela está colocando. Ou então, ela diz assim, olha, eu fui muito abençoado, eu quero aumentar essa doação. Também, ela risca aquele valorzinho dela e ela coloca o outro valor que ela está querendo fazer a doação. É assim que funciona a questão do boleto. Mas pode ser também, como eu já disse, um débito em conta ou através do cartão de crédito, entendeu? Tudo isso, a nossa atendente vai explicar com muito carinho para os nossos amigos que estiverem nos ligando. Mas olha só, você está aqui, a gente está vendo que nós somos um programa na mira, você não está vendo coisa errada não. Esse é o programa na mira da verdade mesmo. E você pode mandar suas perguntas. Esse é o na mira da esperança. Então, está uma mistura, uma mescla aqui, mas o pastor Orlando está aqui visitando o nosso beco e ele veio aqui para apresentar o projeto do anjo da esperança, que nós temos que agradecer. Nós aqui do programa na mira da verdade temos que agradecer. Porque a gente sabe que o projeto Anjo da Esperança aqui tem feito o programa, por exemplo, ter aumentado de horário e ter chegado a milhões de corações. Porque não é só através da mira da verdade. A expansão da rede Novo Tempo, os canais abertos que estão chegando em todos os lugares, as pessoas estão sendo evangelizadas e para a gente é um privilégio sermos ferramentas para isso. Então, se você quer fazer com que esse projeto, essa TV, esse ministério chegue em todos os lugares, alcance os corações que estão aí desesperados, seja um anjo da esperança. Ligue agora 21 27 30 30, entre lá em contato com uma das nossas tendentes e participe desse projeto. Mas você pode continuar mandando suas perguntas. E se você tem alguma indagação, tem alguma coisa com referência à doação, à oferta, a dízimo, o programa não parou não. Você vai continuar mandando suas perguntas. Mas olha só, eu sei que o programa na mira da verdade tem alcançado assim milhões de pessoas. Verdade. Você trouxe alguma coisa para mostrar para a gente aí? Olha, na verdade... Para o nosso telespectador ver. Na verdade, Tito, a gente até trouxe um vídeo para mostrar para os nossos telespectadores o quanto os Anjos da Esperança têm ajudado também o programa na mira da verdade e vice-versa. É uma colaboração mútua. E a gente queria mostrar esse vídeo para os amigos agora, pode ser? Será uma honra para o nosso telespectador. Então vamos assistir juntos esse vídeo especial sobre a importância dos Anjos para o na mira e vamos juntos crescendo nessa linha de colaborarmos com a pregação do Evangelho através dos meios de comunicação. A Novo Tempo é um veículo de comunicação sem fins lucrativos. Nós existimos para pregar as verdades bíblicas, falar aquilo que você não encontra em nenhum canal de televisão. E você já deve ter percebido que até os nossos comerciais são minutos inspiradores. Optamos em usar esse espaço para transmitir mensagens que caminham alinhadas com os programas que transmitimos. Por isso, somos diferentes. Mas para Novo Tempo se manter no ar 24 horas por dia nos 7 dias da semana, contamos com a parceria dos nossos Anjos da Esperança. São pessoas ou entidades que aceitaram o chamado para dedicarem parte dos seus recursos para a manutenção deste canal. E tudo o que arrecadamos é investido na pregação da mensagem de esperança. Só para você ter uma ideia, das doações que recebemos, 17% vão para as despesas com energia, manutenção de equipamentos e patrimônio. Outros 30% são utilizados para o pagamento de funcionários, encargos sociais e trabalhistas. Mais 14% para investimentos em equipamentos, cenários, novos programas e transmissão via satélite. Cerca de 4% em expansão da TV e rádio Novo Tempo. E mais 14% com manutenção e atendimento da escola bíblica e produção e distribuição de cursos bíblicos que enviamos gratuitamente para nossos telespectadores, ouvintes e internautas. E mais 21% para a veiculação da rede Novo Tempo em canais por assinatura. Esses são os inúmeros compromissos financeiros que a Novo Tempo possui. E sem os nossos anjos, muitos sonhos não teriam saído do papel. Para você poder assistir o Na Mira da Verdade semanalmente e ter a possibilidade de receber cursos bíblicos gratuitos em sua casa, existe um batalhão de anjos da esperança doando aquilo que podem para que a Novo Tempo continue transformando vidas. Por isso lançamos o convite para você que descobriu a Novo Tempo e tem se alimentado com um programa que não tem medo de perguntas difíceis. Colabore com o programa Na Mira da Verdade se tornando um anjo da esperança. Ajude a Novo Tempo a ajudar outras pessoas, assim como você tem sido ajudado. Muito bem, muito legal, muito joia mesmo. Olha aí, os SMS começaram a chegar aqui e agora de uma forma diferente. O Alex da Zona LED de São Paulo diz o seguinte, parabéns Tito pelo programa, me ajuda muito a tirar várias dúvidas e estou no primeiro amor. Pena que o Na Mira é apenas dois dias, poderia ser todos os dias. Olha aí, se você quiser que o Na Mira seja todos os dias, seja um anjo da esperança. Olha, Tito, aproveitando o gancho do vídeo e do que o Alex falou, a nossa grande alegria em visitar o programa aqui na Mira da Verdade, a você e ao professor Leandro Quadros, é que a gente tem esse mesmo foco, juntos queremos pregar o Evangelho para que Jesus volte logo. E você viu no vídeo, você que estava acompanhando com a gente, que a importância dos anjos para o Na Mira, o esforço conjunto que é feito para manter o programa no ar. E você pode nos ajudar sim, sendo um anjo da esperança. É claro, quando nós falamos para você nos ajudar, sendo um anjo da esperança, nós estamos falando em você se tornar um doador, um parceiro. Quando nós falamos em doação, você é quem vai decidir um valor e você vai telefonar, vai se cadastrar e vai poder então se tornar este anjo na vida de milhões de pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Ou seja, é a sua doação que vai abençoar tantas vidas. A gente ouve muita coisa errada por aí, Tito. É, né? Que eu preciso fazer algo para Deus me abençoar. O senhor Leandro, qual é a palavra aí? É, eu acho que foi isso que nós começamos o programa. Exatamente. As pessoas acham que a gente tem que pagar alguma coisa numa igreja a Deus e Deus vai nos abençoar. E não é isso. Exatamente. A gente faz uma doação para um projeto evangelístico como esse, por exemplo, porque já somos abençoados. Claro. Já somos abençoados e não porque queremos uma benção, não é, pastor? Exatamente. Eu acho que é aí que está o foco de tudo, né? Agora, sabe de uma coisa? Eu tenho que agradecer mais uma vez aqui a você, anjo da esperança, porque eu queria dizer para você que agora nós também estaremos ao vivo num programa de rádio. Então, toda terça-feira de manhã, das 10h às 11h, o Na Mira da Verdade, graças aos Anjos da Esperança, vai ter um horário ali específico para você, ouvinte da rádio. Você que está me ouvindo aí agora, você que é ouvinte da rádio Novo Tempo, nós iremos, além dos programas aqui da noite, você ainda vai ter um horário exclusivo para você que ouve a rádio Novo Tempo, todas as terças-feiras, das 10h às 11h, o professor Leandro Quadros e eu estaremos ao vivo ali, tirando as suas dúvidas diretamente do rádio. E olha, Tito, os nossos amigos, nossos amigos, nossos amigos, nossos amigos telespectadores têm uma ação direta nisso, os Anjos da Esperança, que nos possibilitam manter 24 horas o sinal da rádio e da TV no ar. Eu queria aproveitar e dar aqui mais uma vez o telefone, está aparecendo aí na sua tela, enquanto você estiver acompanhando o programa, o decorrer do programa de hoje, as respostas do professor Leandro Quadros, ligue para a gente, 0 operadora 12, 21, 27, 30, 30 e seja um Anjo da Esperança a partir de hoje, um parceiro da Novo Tempo na pregação do Evangelho. Olha só, você quer conhecer o Leandro, né? Então é o seguinte, você vai entrar por esse prédio aqui, essa escada aqui é só de fuga. Você não sobe ela não, porque aqui você pode, alguém descendo aqui, vai atropelar. Beleza, beleza. Você vai sair do beco, vai entrar nesse prédio aqui, vai andar, pergunta lá por cima, que você vai chegar num prédio, ela vai chegar na biblioteca. Já, já estou lá e a gente se fala. Eu quero ver você lá, vou te colocar na mira. Tá bom. Obrigado, é um prazer em recebê-lo aqui. Um abraço a você que está nos ouvindo aí. Você está vendo que é um programa diferente hoje. Na verdade, é uma forma de agradecer a você que já é Anjo da Esperança e também uma forma de apelar a você para ser um Anjo da Esperança para esse Ministério da TV Novo Tempo, do programa Anjos da Esperança, do programa, ou melhor, do programa Na Mira da Verdade, para você ser um doador e fazer com que esse evangelho seja pregado a todos nesta geração, ligue agora para 0, operadora 12, 21, 27, 30, 30 e seja um Anjo da Esperança, tá bom? Professor Leandro Quadros. Pois é, meu amigo. Você não pensa que você está de boa aí, não, porque tem muita pergunta para você ainda, meu amigo. Está aqui descansando, de boa, tranquilo. Pois então, segura aí. Ouvindo bom papo. A gente vai para um intervalo, porque o tempo não para aqui, mas a gente volta já já com mais perguntas para você. Já estamos de volta, este é o programa Na Mira da Verdade. Se você quer participar do programa, mandando as suas dúvidas, você pode mandar por SMS, o número é 12-981-51-0101. Mande a sua pergunta e eu recebo aqui na hora. Ou então, pode acessar as nossas redes sociais. Pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo Twitter, arroba namiradaverdade e no nosso blog, novotempo.com barra namiradaverdade. E como nós estamos falando aqui hoje, começamos falando sobre o dízimo, depois tivemos aqui a visita do Pastor Lanza, falando do projeto do Anjos da Esperança, vários questionamentos chegando aqui sobre a questão do dízimo, sobre a questão da oferta. Tem uma pergunta que chegou aqui pelo nosso blog, ela tem um pouco grande, mas eu vou colocá-la lá na mira aqui, o Hanosh Avram, do Rio de Janeiro, ele pergunta, sua pergunta está na mira, Hanosh. Ele diz o seguinte, boa noite, professor e Tito, sinceramente, não acredito que irão colocar essa pergunta no ar, mas não custa tentar. Olha aí, Hanosh, sua pergunta está na mira. Minha dúvida é, se o dízimo e as ofertas são mandamento, como o movimento protestante prega, ou melhor, se é mandamento como o movimento protestante prega, como explicar dois fatos? Primeiro, por que não aparece nos dez mandamentos? Como explica... Ah, o melhor, é grande ou não? Não, espera um pouquinho. Movimento, por que não aparece nos dez mandamentos? E a segunda, por que claramente Malaquias 3 cita sobre mantimentos para os levitas sacerdotes? Ou seja, não vejo, de acordo com a minha visão religiosa, muito coerência a utilização de tais versículos para passar a imagem de ladrão a quem não concorda. Dízimo e oferta não é mandamento, mas ordenança, de acordo com a visão judaica. Ou seja, professor, ele citou lá aquela questão, no Velho Testamento, que os dízimos eram representados por alimentos e não financeiro. E outra, se a igreja protestante fala que é mandamento, é ou não é? Nós estamos de acordo com isso? Nós também falamos que é um mandamento, por exemplo, dízimo? Veja bem, apesar de não ser citado diretamente nos dez mandamentos, o dízimo é citado indiretamente, sim. E vou lhe mostrar como. Se você ler aqui Malaquias 18, olha o que Deus diz aqui. Pode um homem roubar a Deus? Todavia vós me roubais e ainda perguntais como te roubamos nos dízimos e nas ofertas. Bíblicamente, não dizimar e não ofertar a Deus é roubo. Agora, se você vai para Êxodo, capítulo 20, verso 15, diz assim, não furtarás. Então, se já é pecado eu roubar um ser humano, imagine o tamanho do pecado que é o roubar a Deus. Então, pode ter certeza, o princípio de não roubar a Deus está nos dez mandamentos. O dízimo não está diretamente, mas está indiretamente. Então, compare Malaquias 3,8 com o Êxodo 20, verso 15, você perceberá que o seu argumento de que é apenas uma ordenança, ele não tem embasamento bíblico. Uma outra questão importante, quando você lê aqui Malaquias, capítulo 3, verso 10, e fala assim, É óbvio, o dízimo tinha que ser direcionado para o mantimento dos levitas. Agora, quando você vai para o Novo Testamento, escrito também por judeus, você vê em 1 Coríntios 9, 13 e 14, que o apóstolo Paulo, citando esse texto, ele fala assim, Aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Isso pode ser por meio de recursos da agricultura, por meio de moeda, não importa. Para Deus não importa a moeda, não é? Para Deus o que importa é que você devolva aquilo que é dele para ele destinar a pregação do Evangelho. Então, o argumento de muitos, de que os levitas recebiam em produtos agrícolas e hoje é em dinheiro, isso é diferente para Deus, porque qual é o princípio por trás do dízimo? Adoração. Eu adoro a Deus com o tipo de recurso que eu recebo. Se eu recebo recursos agrícolas, eu dizimo com base nos meus recursos agrícolas. Se eu recebo bênçãos de Deus com base no aspecto financeiro, monetário, dinheiro, eu vou dizimar assim. Então, eu recomendo que o irmão analise esses textos, analise esse aspecto mais profundamente, você vai perceber que realmente o princípio do dízimo é fundamental para aquele que quer expressar a sua adoração a Deus. Muito bem, professor. A próxima pergunta chegou pelo Facebook. Quem mandou foi o Tiago Fontoura Vieira. Sua pergunta está na mira, Tiago. E a questão é a seguinte. Na semana passada, ao ser questionado sobre Maomé ser ou não um profeta de Deus, o professor Leandro Quadros afirmou que ele não se encaixa nas características dos profetas bíblicos por não ter realizado, por exemplo, nenhum milagre. Agora, e Ellen White, que ele e a maioria dos adventistas do sétimo dia afirmam ser profetiza, realizou algum milagre? Não creio que esta pergunta será colocada na mira, mas, de qualquer forma, parabenizo e agradeço pelo democrático programa. Deus vos abençoe. Obrigado a você, Tiago, por ter colocado a sua pergunta na mira. E ela foi para o ar, e ela foi pescada. E, professor, como é que você sai dessa agora, meu amigo? Você falou mesmo na semana passada que Maomé não fez milagre, é isso? Realmente, eu afirmei isso. E agora? Para mostrar uma diferenciação entre Maomé e os profetas bíblicos, e agora eu vou ajudar o Tiago a entender essa questão. Realmente, Tiago, Ellen White praticou-se em milagres. Nós, adventistas, não costumamos, diríamos assim, fazer propaganda disso abertamente, porque nós não queremos que as pessoas aceitem o dom profético dado a ela por causa de milagres, mas que as pessoas comparem os escritos dela e vejam se estão em harmonia com a Bíblia, que é a nossa regra de fé e prática. Então, eu vou lhe mencionar duas coisas brevemente para lhe ajudar. Primeiramente, há relatos de que Deus utilizou orações de Ellen White para curar pessoas. Isso instantaneamente. Um outro aspecto, Ellen White, em suas visões, manifestava fenômenos físicos milagrosos que você vê em profetas bíblicos. Quer ver um exemplo? Aqui em Daniel, capítulo 10, verso 17, olha o que aconteceu com Daniel quando ele teve uma visão profética. Como pode o teu servo falar com o meu Senhor? Eu já não tenho forças nem fôlego. Daniel sentiu perder as forças e lhe faltaram fôlego, e mesmo assim manteve-se vivo, obviamente, quando estava numa visão profética. Ellen White, por diversas vezes, na cerca de duas mil visões e sonhos que ela teve, em certos momentos, ela teve essa mesma manifestação física. Perdeu as forças e, quando as pessoas colocavam diante dela uma vela, nem se movia a chama da vela porque estava sem a respiração. Ela estava naquele momento de visão profética. Então, você percebe que ela fez milagres e teve fenômenos físicos milagrosos na sua trajetória como profetisa. Então, eu recomendo que o irmão continue acompanhando o nosso programa. É uma honra para nós tê-lo como nosso telespectador. E se você quiser manter em contato conosco, eu posso lhe indicar algumas obras de Ellen White para você perceber que realmente ela foi usada por Deus. Não para substituir a Bíblia, mas para exaltar a regra de fé e prática do cristão, que é a palavra de Deus. Muito bem, professor. Para você participar do programa, você pode mandar as suas perguntas por SMS. O número é 12-981-5101-01 ou participar das nossas redes sociais. No Face, namira.nt e no Twitter, arroba namiradaverdade. Obrigado por você estar participando aqui do programa Na Mira da Verdade. As perguntas não param de chegar. Obrigado pelo seu carinho. E hoje, como nós estávamos fazendo aqui, prestando uma homenagem aos nossos Anjos da Esperança e também a você que quer ser um Anjo da Esperança, eu não poderia deixar de dizer para você que você pode participar do projeto Anjos da Esperança, que é esse projeto onde ajuda você a ser um parceiro da Novo Tempo e fazer com que o sinal chegue a outros lugares e que a mensagem seja levada para muitos corações. Ligue agora 0-12-21-27-3030 e esteja lá com uma das nossas atendentes e seja um Anjo da Esperança. Falando em Anjos, vamos lá para o professor. Professor, o pastor Lanza disse que ele ia procurar aí e chegar na sua biblioteca. Conseguiu chegar aí? Rapaz, ele chegou, acredita nisso? Mas está aí, então, cadê o homem? Vamos mostrar o homem aqui. Cadê o homem, rapaz? Estamos aqui, meu amigo. Seja muito bem-vindo, pastor Lanza. Mas olha, não é que o homem encontrou aí mesmo sua biblioteca? Oh, meu amigo, andei um pouquinho, andei rápido, mas cheguei. Pegou um avião e chegou rápido aqui. É isso aí. Prazer estar com você aqui. Meu amigo, um prazer ter você com a gente. Obrigado por ter vindo ao nosso programa. E a gente fica feliz, meu amigo, de ver aí essa parceria, não é? Do Anjos da Esperança com o Namira da Verdade, porque juntos nós vamos fazer uma grande diferença aí na vida das pessoas. Eu estava falando para o Tito agora há pouco justamente sobre isso. a importância dessa parceria que os telespectadores do Namira têm com os Anjos da Esperança. Isso potencializa muito a pregação do Evangelho e a gente louva a Deus por isso. Que bom, meu amigo. Nós esperamos aí de todo o coração que o nosso amigo que acompanha o Namira da Verdade, quem sabe pela primeira vez, não é? Perceba que esse programa, né, pastor, não é um programa... A Novo Tempo não é uma rede influenciada por teologia da prosperidade, nada disso. Nós cremos que Deus nos dá bênçãos suficientes para repartirmos algo do que Deus nos deu com o próximo. Exatamente. E a Novo Tempo, pastor, olha, por exemplo, nós enviamos em cinco anos de programa mais de 200 mil estudos bíblicos sem cobrar um centavo do nosso ouvinte telespectador, sem cobrar nem o selo do correio. E isso só é possível graças ao trabalho do Anjo da Esperança, não é, pastor? Aliás, o que você fala tem tudo a ver com aquela primeira pergunta que o Tito fez no começo do programa, não é? Sobre essa questão da gente ir pelo caminho da teologia da prosperidade. Não tem nada a ver a questão da teologia da prosperidade com os anjos da esperança. E nós louvamos muito a Deus, porque realmente você entende isso e você tem se tornado um parceiro, um doador, abençoando muitas vidas com a sua doação. Não é doar para ser abençoado. Isso nós somos contra, não é, Leandro? Exatamente. Isso é teologia da prosperidade. É doar porque Deus nos tem abençoado e eu posso abençoar outras vidas com a minha condição financeira, monetária, abençoando a pregação do evangelho também. Mas olha só, eu queria agora fazer uma pergunta para vocês que estão aí, meu amigo. Na verdade, agora os dois estão na mira. Eu vou fazer uma pergunta primeiro para o professor Leandro Quadros, depois eu quero fazer para você, pastor. Vamos ver se vai dar tempo de a gente colocar aqui. Mas, professor Leandro Quadros, a primeira pergunta que eu quero fazer é justamente relacionada com o Anjo da Esperança. Está chegando a pergunta aqui, eu vou colocar. Quando eu dou para o Anjo da Esperança, Jesus vai fazer com que a minha doação multiplique em bênçãos para mim? Olha aí, professor, a questão é quando a gente faz uma doação esperando ser beneficiado com isso. A gente faz uma participação para um projeto evangelístico, vai ter algum benefício para mim? Como é que é isso? A Bíblia nos dá alguma luz? A Bíblia nos dá alguma luz. Eu vou ler aqui Malaquias 3,10 assim, ó. Aqui é um detalhe. Antes de Deus abençoar o dizimista, novamente, ele já tinha abençoado. Então, olha a sequência. Deus primeiro abençoa unicamente por sua graça. Nós não somos salvos pelas obras, diz Efésios 8, 2, 8 e 9. Como reconhecimento dessa graça de Deus, eu colaboro com a expansão do Evangelho. E por eu colaborar, Deus decide me abençoar mais ainda. Mas isso não é necessariamente no aspecto financeiro, pode ser saúde, família e também o financeiro. Então, pensa assim. Pensa em ofertar, em contribuir como parte da sua adoração a Deus. Não para comprar a Deus. Muito bem, professor. Mas não pensa que acabou não, rapaz. Lando, você está aí? Deixa eu ver se ele está aí. Eu quero ver ele aí. Vamos ver se consegue colocá-lo aí. A pergunta agora vai para você, meu amigo. Já está chegando aqui, ó. A pergunta é a seguinte, já que o dinheiro do anjo é para levar a mensagem de salvação para outras pessoas, posso doar a minha oferta ou meu dízimo para o anjo da esperança? E aí? Nós estamos falando um monte de dízimo aqui, mas será que eu posso usar o dízimo para usar num projeto evangelístico, por exemplo? Olha, Tito, essa é uma pergunta bastante interessante e a gente tem que deixar bem claro uma coisa. O Leandro já apontou aqui, a palavra de Deus diz que nós temos que levar para a casa do tesouro, para o templo, aquilo que se refere ao dízimo, a nossa contribuição para a manutenção daquele templo também. É assim que devemos proceder. O projeto Anjos da Esperança não existe para você substituir as suas formas de doação, outras formas de doação. Ele é uma terceira milha ou segunda milha, como você achar melhor. Você vai então participar do projeto Anjos da Esperança sem deixar de fazer as demais coisas que você já fazia em sua comunidade religiosa, como os seus dízimos, as suas ofertas, entendeu? Ou seja, não é as minhas ofertas da igreja, o meu dízimo que eu tenho que direcionar para o Anjo da Esperança, não é isso, professor? Exatamente, Tito. A gente precisa sempre entender que esta questão relacionada às nossas doações, elas não podem substituir outras. Nós temos que continuar fiéis àquilo que estamos fazendo e o projeto Anjos da Esperança não vem para substituir nenhuma forma de fidelidade que você já exerce hoje. Foi muito importante, pastor, isso que você falou, porque, infelizmente, muitas igrejas, se recebessem essa pergunta, eu dizer assim, olha, envie todo o seu dízimo e oferta para cá. Exatamente. Nós temos temor pela palavra de Deus. E nós sabemos que o dízimo é algo sagrado, ofertas também, que se leva no templo onde o indivíduo é adorador. Agora, se ele quer contribuir com Anjos, ele será bem-vindo, sem substituir aquilo, né? E um outro detalhe, Leandro, com Deus não se faz troca, não se faz barganha, Deus não trabalha com ameaças, Deus não é um joguete, um brinquedo de criança. Deus é sempre Deus. E a gente tem que respeitá-lo e amá-lo e amar a causa de Deus, a pregação do Evangelho. Eu sou um dizimista, sou um ofertante e também sou um anjo da esperança. É uma terceira milha que eu ando. Eu faço mesmo. Eu sei que muitas pessoas que estão nos assistindo fazem isso também. Muito bem, muito bem. Eu queria voltar para mim aqui, eu queria dizer o seguinte. A gente não pode deixar de aproveitar essa oportunidade. Você que é um amante aí do Namira da Verdade, talvez ainda você não conhecesse o projeto Anjos da Esperança. Uma forma de você nos ajudar a expandir cada vez mais o programa Namira, mas não só o programa Namira, como toda a programação da Novo Tempo. Então, seja um anjo da esperança. Ligue agora, nós temos uma equipe ali pronta para receber a sua ligação. e durante todos os dias, no horário comercial, você também pode fazer a sua contribuição ou fazer o seu cadastro para ser um parceiro da gente. 0-12-21-27-3030, tá bom? Ligue agora e você vai ser beneficiado também com esse ministério. Mas é o seguinte, vocês que estão aí, me parece que o Pastor Lanza trouxe aí um vídeo onde conta um pouquinho da nossa história. Como é que é isso aí, Pastor? Olha, Tito, assim como a gente mostrou um vídeo no primeiro bloco, realmente é um vídeo que conta um pouquinho sobre essa parceria que existe dos nossos telespectadores Anjos da Esperança e Namira da Verdade. Exatamente isso. Mostra para a gente então aí, Pastor. Vamos colocar na tela. O programa Anjos da Verdade está no ar desde março de 2009. E nesses seis anos, tem respondido as dúvidas bíblicas mais capciosas dos nossos telespectadores e ouvintes da Novo Tempo. Quando Jesus estava crucificado na cruz, prometeu ao ladrão que estaria juntos naquele mesmo dia no paraíso. Como? Se Jesus, no terceiro dia, já ressuscitado, diria que ainda não teria subido ao Pai? E como você já sabe, se você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia terá a coragem de responder. E foi isso que mais impressionou o José, lá de Maringá. Ele já estava cansado de procurar respostas consistentes para suas dúvidas bíblicas. Mas o Na Mira da Verdade veio para mudar essa história. De repente, eu estou mexendo na televisão e me deparo com o Leandro Quadro, respondendo as perguntas de todos, para todas as perguntas, ele tem uma resposta imediata. Mais do que uma resposta imediata, o programa Na Mira da Verdade se propõe a responder a centenas de dúvidas se baseando na Bíblia. E nada mais do que isso. Quando eu vi o Na Mira da Verdade, foi o que me impressionou mais. Ver que perguntas feitas por várias pessoas, de várias denominações, sendo respondidas à luz da Bíblia. Não à luz de um pensamento próprio, mas à luz da Bíblia. E isso me impressionou a cada vez mais que eu assisti a cada programa do Novo Tempo. Em mais de 300 edições do programa, o professor Leandro Quadros tem provado que a Bíblia é um livro coerente, completo e válido até hoje. As verdades apresentadas ali, tem libertado milhares de pessoas, como a Sílvia, que mora em Manaus. Sem conseguir mandar sua pergunta de uma forma milagrosa, o que estava em seu coração, chegou até as mãos do Tito. Aí o Tito disse, olha aí professor, aqui uma ouvinte nossa mandou uma pergunta, que ela está em dúvida, porque ela está falando aqui que ela já abortou, que ela já adulterou, que ela já fez muitas coisas erradas, se há salvação para ela, se há perdão. Aí o pastor Leandro Quadros falou, meu amigo, quero dizer para essa irmã que há sim perdão para ela. Graças às contribuições dos nossos Anjos da Esperança, a partir deste ano, o programa Na Mira da Verdade será ao vivo duas vezes na semana, todas as segundas e quartas, às nove horas da noite, tanto na rádio quanto na TV. Mas as novidades não param por aí. O Na Mira da Verdade também terá um outro horário especial, só para os ouvintes da Rádio Novo Tempo, toda terça-feira, das 10 às 11 da manhã. Crescimentos assim só são possíveis graças ao projeto Anjos da Esperança. E se você quiser ajudar não só o programa Na Mira da Verdade, mas também toda a Rede Novo Tempo, seja um Anjo da Esperança e nos ajude a transformar vidas. Olha, eu acabo ficando emocionado em saber que muitas e muitas pessoas estão sendo transformadas, não só pelo programa Na Mira da Verdade, mas esse presente que vocês aí, pastor Lanza, trouxeram para a gente aqui, realmente é motivo de grande alegria, né professor? Em saber que quantas pessoas já foram alcançadas, transformadas pelo nosso programa aí, e graças ao projeto Anjos da Esperança, tem feito com que a gente esteja mais vezes na telinha aí, né? Mas deixa eu te falar uma coisa, você estava de cabelo preto ali, hein? A gente mostrou ali os primórdios do Na Mira da Verdade, rapaz, você está mal acabado, hein? Rapaz, na verdade, você, usando uma expressão tua, você que está carcomido pelo pecado, eu estou inteiraço. Mas olha só, é gostoso a gente ver, assim, há quanto tempo o Na Mira da Verdade está no ar aí, desde 2009, e a gente sente-se honrado em poder fazer esse programa todas as semanas aqui, para você que tem acompanhado a programação da Novo Tempo. Muito obrigado pela sua audiência de sempre, e muito obrigado a vocês, do Anjo da Esperança, que fazem o programa acontecer, e a você, doador. Se você ainda não é, ligue agora, 0 operadora 12, 21 27 30 30. Pastor Lanza, professor Leandro, hoje é um dia de festa, eu sinto assim como se fosse um tributo ao Na Mira da Verdade, pelo carinho dos nossos telespectadores, Anjos da Esperança, que tem feito o nosso programa acontecer, não é isso? É uma benção, meu amigo. Cada história dessas mostra que o nosso trabalho aqui, não importa o que nós fazemos aqui na Novo Tempo, o nosso trabalho é para Deus, traz resultados, tanto para essa vida, quanto para a vida eterna, não é? É uma benção, pastor. Muito obrigado, mais uma vez, por esse presente que vocês nos deram. Olha, essa é uma alegria que nós temos, e mostrar para vocês, é como Deus tem usado esse programa, como Deus tem usado a Novo Tempo, como Deus tem usado os nossos amigos telespectadores, que nos ajudam com suas doações, para que possamos levar muitas pessoas a Cristo. Esta é a missão da Novo Tempo, viu, Leandro? Isso faz o nosso coração pulsar, o nosso coração arder de alegria, de emoção, porque nós temos essa solene responsabilidade de pregarmos Jesus, sim, porque nós queremos que Jesus volte logo, queremos ver muitas pessoas preparadas para a volta de Cristo Jesus, e essa é a nossa maneira de agradecer ao Na Mira da Verdade, e aos amigos que são telespectadores e Anjos da Esperança também. Que bom, meu amigo, que bom. Olha, eu tenho mais perguntas aqui, viu? Pois manda aí, meu amigo. Olha, eu tenho uma pergunta, tem várias perguntas aqui que chegaram pelo Na Mira da Verdade, é interessante que a gente começou a falar muito sobre dízimo, e as perguntas começaram a chegar aqui, olha, aqui tem a pergunta do Manassés Carvalho, diz o seguinte, gostaria de saber a diferença entre pacto e oferta de gratidão. Já que a gente está falando de finanças, agora saindo um pouquinho do Anjos, mas essa relação de pacto, de fé e também oferta de gratidão, como é que é isso na igreja, no templo? Como é que é, professor? Olha, eu vou ler aqui só um texto, ex do 35, 29, e fazer um breve comentário para o nosso telespectador sobre isso. Aqui diz o seguinte, Todo homem e toda mulher, cujo coração voluntariamente se dispôs a levar alguma coisa para a obra que o Senhor havia ordenado por meio de Moisés, levaram uma oferta. Assim, os israelitas levaram uma oferta voluntária ao Senhor. Aqui tem um princípio importante, que a nossa oferta, não é, pastor? Tem que ser algo voluntário. Agora, o pacto, ele pode ser composto de uma oferta de gratidão ou não. Então, eu posso ter um pacto de ofertas com Deus, por exemplo, eu quero separar 1% da minha renda para ser a oferta. Agora, digamos que Deus me deu uma benção extraordinária, não é? Eu conseguir uma cura de uma doença terrível, ou conseguir adquirir uma propriedade, alguma coisa que eu vinha sonhando, eu posso dar, de acordo com o meu coração, voluntariamente, uma oferta de gratidão a Deus. Então, basicamente, é essa a diferença. Que o cristão é livre, vejam bem, isso é algo voluntário. Você não deve permitir que igreja nenhuma, né, pastor? Fique pressionando, ah, você tem que dar isso, você tem que dar isso de oferta. Não, Deus não trabalha dessa maneira, não. O princípio bíblico é da voluntariedade. É. Você tem que ser uma pessoa tocada pelo Espírito Santo, sensível ao Espírito Santo, para poder realmente ser usado por Ele nessa questão. Eu percebo uma coisa, pastor, também importante, ali em Mateus 5, 23, Jesus fala assim, ó, quando você vier ao altar e trazer a sua oferta, e se você tem algum problema com o irmão, se reconcilie primeiro. O que isso nos mostra? Entre outras coisas, que a oferta faz parte da adoração. Não é? A pessoa traz a oferta a Deus, isso é uma manifestação da adoração. Eu reconheço assim, Senhor, o Senhor é dono de toda a minha vida, até mesmo dos recursos que eu ganho. Muito bem, gente. Olha, hoje nós terminamos aqui um programa histórico do Namira da Verdade, mas o nosso tempo não dá mais. Obrigado, pastor Lanza, pela sua presença. Professor Leandro Quadra, a gente se encontra quarta-feira, se Deus quiser. Um abraço, meu amigo Tito. Obrigado, pastor Lanza, mais uma vez, por ter vindo aqui. Um abraço, o prazer foi meu. E nunca se esqueça de uma coisa, meu amigo. Aqui nesse programa, sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia tem a coragem de responder. E também não deixe de ser um anjo da esperança. Nos ajude a continuarmos respondendo mais perguntas, alcançando mais pessoas para Cristo. Ligue agora, 2127 3030. Deus abençoe a você ricamente, um grande abraço e até a próxima. E aqui você já sabe, sempre os seus questionamentos continuarão estando na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri